João Vitor dos Peclados 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 Com moral de chique, chique, meu rei Bola, boteca, união, meu patrão Bola, chique e o cd, seu rei Bola, sim, bola, sim Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, uma casa com o apente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaqueado Só vou com o tipzinho, eu vou passar balada Vou trocar uma salva, eu pego essa nada e pá Acorda de manhã, escutando canta do galo Quem me cede ruído, eu vou passar rete Já coloquei a porta e treinou a turma do chapé É o prazer, ó Eu vou morar no sítio, eu vou recomprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mar Proca meu sedã e uma caminhonete Vou derruba, boinda, raca e rata toda vez Eu vou morar no sítio, eu vou recomprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mar Proca meu sedã e uma caminhonete Vou ter uma boi na vaga errada do Nordeste É, meu bem Divulga aí, meu parceiro, férias divulgações O portal de Chico e Chico Moral Vai, vai Parabéns, meu bem Parabéns, meu parceiro Galegui Eu me ensino de vir, vão ficar completamente Vou morar no sítio, tô caçando uma pena Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquear Sou pouco te dizer, eu vou massa balar Vou trocar uma só, tô pegando essa nada de tá Acorda de manhã, escutando cantar do galo Vem de cedo, eu vou fazer sarrego Já coloquei a porta e treinei a turma do chapé É, bacinho, ó Eu vou morar no sítio, eu vou é compra gato Meu visitor agora, você no meio do gato Troca a berse dá e uma caminha negra Vou derrubar boi na vaqueada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gato Meu vizidor agora, vai ser meu bem no mar Troca meu sedã, eu vou caminhonete Eu vou derrubar, vou dar raqueirada do Nordeste É, meu velho Olha a pegada do João Rio, viu? É diferente, meu velho Bora, meu raqueirão, para eu, meu patrão Meu parceiro Robinho, bora Luquinhas Tá vendo aí que ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabia que sou louca e sem coração Mas quando ela lida, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no coxa Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Sim, palocinho Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada, essa amiga que fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E tá vindo aí que ela já tá falando E tá com saudade de mim procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabia que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu já dou atenção Eu mando logo a localização e o que? Hoje vai ter festa no... Eu quero ouvir vocês cantar E ela roda a cidade inteira Vai! Vai! Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada, essa amiga que fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada, essa amiga que fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Vem, 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 vem Ei, meu parceiro, pé de meia, meu patrão O abraço é o patrão morteiro, meu véi Bora sim, aqui, meu patrão Isso é bandeja ao mar Bora sim, bora balançar Bora sim, bora sim Bora sim, bora balançar Um abração, meu patrão Félix e Fulgações O portal de Chico e Chico, meu patrão Bora sim, ó Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu sou aí em ponto Daquele reino pra gente se amar Faz sempre que tô te olhando e te paquerando E você sabe ficar distraçando Você marido não notar Eu sei, você tava carente Coisa me falou Mas na verdade foi o que gostou Quando a gente fez amor Meu parceiro Olha, acendei meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir garente Vai lembrar Se sentir Chama que eu roubo É no sol da sala Na rede armada Dentro do banheiro Baixo do chuveiro Ou da sua cama Quero ver essa senha assim, ó Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir garente Vai lembrar Se sentir Chama que eu roubo É no sol da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Que a gente faz amor Que a gente faz É meu amor É na pegada do João Rui Todos teclados Bora ver o segurança Remorável Parceiro Genilson Bora balançar sim Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Na meia-noite Soa e encontro Aquele reino Pra reivindicar Vai ser Eu tô te olhando Me te paqueando E você sabe Fica disfarçando Com seu marido Não dobrar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi o que gostou Quando nós vamos Fazer amor Assim, ó Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir garente Vai lembrar Do gente Chama que eu roubo Renunça Vai dançar Na rede Armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama Que acende Mais amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir garente Vai lembrar Do gente Chama que eu roubo Renunça Vai dançar Na rede Armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama Que a gente Faz amor Que a gente Faz amor Bora balançar Sim Bora meu parceiro Ney O técnico da galeria Moral Meu rei Vem Vem Meu parceiro Netão Geralson A galera do oratório Menino Bora sim Bora balançar Bora sim Bora balançar Bora sim Bora Está tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Desculpa é hora Não vou dormir Quando não te ver E eu não tô bem Não tô legal Pra toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Gente A galera cantando assim Bora sim Bora sim Vai 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 refudir a gente Vai deixar uma casa Toma conta Amiga Só não era a nossa hora Minha menina Esse pé Se não volta Vai refudir a gente Com Vai deixar uma casa Toma conta Amiga Só não era a nossa hora Minha menina Olha esse pé Se não volta Volta Olha esse pé Se não volta Se não volta Volta meu amor Olha a pegada Do João Vitor Dos teclados Bora sim Bora sim Está tudo bem Que pena Que pena que você Tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpa É hora Não vou dormir Quando não te rei Eu não tô bem Não tô legal Pra toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente Que dessa vez Que dessa vez Não vai ser diferente Gente Quero ver sozinho Vai Vai recudir a gente Se encontra Deixa uma casa Toma conta Amiga Que só não era a nossa hora Vem a menina Eu te peço Então roda Vai recudir Eu reciclo Deixa uma casa Toma conta Vai Que só não era a nossa hora Vem a menina Eu te peço Então roda Roda Olha Olha Eu te peço Olha Eu te peço Então roda Roda meu amor Roda 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 Já ouvi do cheiro Claro Roda Bora sim Bora balançar Vem Vem Pô Pô É da pegada Do gordinho Bora Danielzinho Pesqueiro Dois irmãos Menino Bora sim Bora E dona Eu tô indo embora Não me acostumo aqui No rio do meu cavalo Já faz uma semana Que eu não vou rogar Aqui não fico mais Então troca a vida no campo Com cidade grande Daí eu não tenho muito Mas tenho bastante Isso não quer dizer Que eu não te ame Mas é agora Por assim Dona por favor Me entenda Eu sou um vaqueiro Sou ciprino Mas não ligo banheiro Quero ser feliz No meio da boiada Dona por favor Me entenda Eu estou indo embora É que me soltar De meu cavalo chora Quero tudo comigo Rebaqueada Eu quero te virar Na lua Sem interferência Começar a correr De que ter paciência E me ouvir falando Sem me corrigir Quero rir de madrugada Até sem sadigar Sem temer o risco De ser assaltado Lá eu tenho a paz Que eu não tenho aqui E Dona por favor Me entenda Eu sou um vaqueiro Sou ciprino Mas não ligo banheiro Quero ser feliz No meio da boiada Dona por favor Me entenda Eu sou um vaqueiro É que me soltar De meu cavalo chora Quero tudo comigo Corre uma pirrada Vem meu amor Vem, 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 vem Parabéns do empresário Pé de meia Meu patrão Meu parceiro sargento Parabéns do empresário De que ter paciência E me ouvir falando Sem me corrigir Quero rir de madrugada Até sem sadigar Sem temer o risco De ser assaltado Lá eu tenho a paz Que eu não tenho aqui O arzinho O arzinho Dona por favor Me entenda Eu sou um vaqueiro Sou ciprino Mas não ligo banheiro Quero ser veneno No meio da boiada Dona por favor Me entenda Eu sou um vaqueiro É que ter saudade Meu cavalo chora Quero tudo comigo Rebaqueirada Dona por favor Me entenda Eu sou um vaqueiro Sou ciprino Mas não ligo banheiro Quero ser veneno No meio da boiada Dona por favor Me entenda Eu sou um vaqueiro É que ter saudade Meu cavalo chora Quero tudo comigo Rebaqueirada Vem meu amor Vem, vem, vem Bora balançar Sim, meu bem Vem, 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 vem Oh mamãe E todo mundo tá desconfiando E a rei se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica se reto Se alguém perguntar Eu pego a terra Essa morte é pra não dar azar Se é escondido e tá dando só E deixa confidencial Eu quero ouvir, eu quero ouvir Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Como só tem que ser vivido Oh meu Deus do céu Encarando Encarando Só porque você fica se reto Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu nego a terra A morte é pra não dar azar Se é escondido e tá dando só E deixa confidencial Eu quero ouvir, eu quero ouvir Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Como só tem que ser vivido Vem meu amor, vem, vem Parabéns parceiro Ronaldo Cássio, patrão Olha a pegada Deixa eu ouvir Bora se embora, balança Bora se embora, balança Bora se embora, se embora, se embora Se chama, chama Ai Bora se, bora se, bora se É um movimento de vereta O João Vitor tá lançando E a menina abre o rosto Eu tô freguicionando É a modinha de teclado O baridão já tá tocando Ei, 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 ei Freque, freque, freque Sona, fona, rabitona Freque, freque, freque Sona, fona, rabitona Freque, freque, freque Sona, fona, rabitona Menina saliente Tu pediu, agora eu tô Freque, freque, freque Sona, fona, rabitona Freque, freque, freque Sona, fona, rabitona Freque, freque, freque Sona, fona, rabitona Menina saliente Tu pediu, agora eu tô Bora ver o parceiro Johnny Vieira Bota a balada, meu ré Bora ver o parceiro Manguinha, paredão, menino É a pegada do João Vitor Na pegada do Subiquí Assim, ó, assim, ó É o chupita de verete Vem, caminha, abro, ropa Tô, freque, sonando É a batinha de teclado Paredão já tá tocando Vem, 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 vem Freque, freque, freque Sona, fona, rabitona Freque, freque, freque Sona, fona, rabitona Freque, freque, freque Sona, fona, rabitona Vem, 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 vem Vem, 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 vem Toma na rave, toma, fregue, 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 só Toma na rave, toma, pequena, salinete, tubidinho, agora toma Puxa aí, meu parceiro Erasmo Tubarão, meu velho Bora no ICD, meu patrão Bora jogar o aru Bora sim, bora sim, bora sim, bora sim, bora sim E a mulher me riu bebendo, dançando, me divertindo Batendo, batendo, sorrindo, com os amigos no bar Descontrolada, ela ficou roligosa, nervosa, botou negócio E começou a me xingar, agabula e descarada, deixou o cabra safado Tu é desmatelada, não te quer que rase, viu? Ela ficou muito brava, uma pera e falou Me beijar era sua casaca Se minha casaca e eu pego roupa secas Bocaína parra, bocaína parra E se minha casaca e eu pego roupa secas E se minha casaca e eu pego roupa secas Bocaína parra, bocaína parra E se minha casaca e eu pego roupa secas Bocaína parra, rende seu bocaína parra Falei pra ela depois a gente que começa lá Por favor, não tem conversa e começou a me bater Agarre ela, já vem ela pra dançar Por ti, deixar pra lá, porque vamos fazer Não tem vetor, não tem aquele rosto Eu fiquei nervoso, minha casaca e eu tô aqui Aqui que eu vou cagar Essa menina e eu pego roupa secas Bocaína parra, bocaína parra E se minha casaca e eu pego roupa secas Bocaína parra, bocaína parra E se minha casaca e eu pego roupa secas Bocaína parra, rende seu bocaína parra Essa minha caça cair, meu velho Eu tenho prazer de pagar aluguel, meu parceiro pé de meia O empresário vem forte, Nino Vem, 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 vem Bora sim, bora sim, bora sim, bora balançar, bora sim, bora sim Pode mais, meu velho, gravando ao vivo aqui no Bandejão Bar, menino Meu parceiro Tiaguinho Bora balançar sim Vai dar abraçada, galera de Mauá estourar, menino Bora, meu parceiro Chicão, antes da pamã, meu velho E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro bom salta, ação aguento ouvir Logo eu, logo eu, logo eu Que jurei, esqueci Tirar ela da minha mente Agora a vida é independente Nesse coração covarde Mas essa não é piopagem A piopagem é quando Depois de três dias de vaguejada Ela não tá lá Pra me abraçar A piopagem é na segunda-feira Depois de três dias de vaguejada Acorda sem ninguém A piopagem é saber Ei, 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 ei Bora Tiaguinho, meu patrão Bora, Bandejão, bora, bora, pega do queca, meu velho Meu parceiro Tiaguinho, seu patrão E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro consaltado se eu aguento ouvir Logo eu que jurei, esqueci Tirar ela da minha mente Agora a vida é dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada Ela não fala pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é saber A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada Ela não fala pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é saber Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vamos dar um abraço, meu parceiro Raicel, meu patrão Meu parceiro Ney Botecão da galeria, meu rei Vem, vem, vem Olha a pegada do swing Bora balançar Bora sim, bora sim, bora sim Vem, meu amor Vem, 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 vem Olha a pegada do jorri Bora sim, bora sim, bora sim Eu vou botar mais uma pra quem gosta do solim Vou botar mais uma pra quem gosta do solim Eu vou botar mais uma pra quem gosta do solim Eu vou botar o passarinho Bota, 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 bota o passarinho Eu vou botar o passarinho Eu vou botar o passarinho Eu vou botar o passarinho Bota, 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 bota o passarinho Eu vou botar o passarinho Bota o passarinho Barruá, meu amor Bote, bote Bora, merdão, geral, sul Varedinha JR, meu parceiro Jona Bora balançar sim Eu vou botar mais uma pra quem gosta do solim Vou botar mais uma pra quem gosta do solim Que vive preso na gargão do passarinho Porque vive preso na gargão do passarinho Eu vou botar mais uma pra quem gosta do solim Vou botar mais uma pra quem gosta do solim Que vive preso na gargão do passarinho Que vive preso na gargão do passarinho Eu vou botar o passarinho Barruá, bota, bota o passarinho Eu vou botar, eu vou botar o passarinho pra rua Bota, bota, bota o passarinho Eu vou botar, eu vou botar o passarinho pra rua Bota, bota, bota o passarinho pra rua Eu vou botar o passarinho pra rua Bota, bota, bota o passarinho pra rua Vai, vai Bora, Casa do Norte, LG, meu parceiro Luiz Olha a pegada do João Vitor do Checo Abra o meu ré João Vitor dos Teclados Bora simbora balança, bora simbora Ô meu amor Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra nem arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo, tentando, tô recusando E agora? O problema não é você Tenho receio de ninguém poder Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas quiserem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra nem arriscar Tenho que criar coragem pra nem arriscar Tenho receio de ninguém morrer Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas quiserem me usar Pega a pegada dos ouvidos dos telados Ô meu Deus do céu Tem que respeitar o porquinho, meu velho Bota-se, bora, balança, bora Ô meu parceiro, tá assistindo a cor de ó Essa é a sua, meu patrão Vem, 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 vem Chama Bota aí, salva do gato, meu parceiro é Ô, na madinha tá querendo amar, sincera, amar E sempre desprezo de amém Quando a gente sempre está se enganado Fica sem saber o que fazer Ô, na madinha tá querendo amar, sincera, amar E sempre desprezo de amém Quando a gente sempre está se enganado Fica sem saber o que fazer Ô, na madinha tá querendo amar, sincera, amar E sempre desprezo de amém Quando a gente sempre está se enganado Fica sem saber o que fazer Ô, na madinha tá querendo amar, sincera, amar E sempre desprezo de amém Quando a gente sempre está se enganado Fica sem saber o que fazer Chama, chama, chama E ruga aí, meu parceiro, festa da mídia Boteco União Chiquinho Cedês Velhos divulgações, galera, pode chique, chique moral E ruga aí, divulga o corte aí, meu velho Bora sim, bora sim E mais, se eu decidir que eu tomei culpa a decisão Eu vou por essa dor do coração E se não me quer ter pelo mal nem pelo bem Eu morro, mas você sofre também Ô, na madinha tá querendo amar, sincera, amar E sempre desprezo de amém Quando a gente sempre está se enganado Fica sem saber o que fazer Ô, na madinha tá querendo amar, sincera, amar E sempre desprezo de amém Quando a gente sempre está se enganado Fica sem saber o que fazer Chama, chama Olha a pegada do João Vitor, do Chegla A do Bichão Bora sim Bora, Johnny Vieira, meu patrão Topo da balada, meu velho Bora sim, bora, balança Bora sim, bora, balança Bora sim Bora jogar o Arubi Vamos aqui de roda Vem, vem, vem Bora sim, bora sim Que mineiro eu me pedi Fosse sido delicado Eu olhei pra ele e disse Deixe eu vender meu gado E vestido eu já comprei Mas o boi A dele está quebrado Abração meu parceiro Chico Antes da palma Antes da palma É meu parceiro Vé Se meu burro está selado Foi o mesmo que selou Através o Rio Anaco Mas não vejo meu amor Mineirinho eu vou embora Eu vou falar com meu amor Tira as pedras Eu sou o caminho Mandei barrei a estrada Mandei barrei a estrada E vestido do Lipi Serenudo da madrugada Mineirinho eu vou embora Eu vou rever minha apoiada Se de um lado tem batuque Outro lado também vem Através o Rio Anaco Só uma pedida e meu bem Mineirinho eu vou embora Na outra semana que vem É meu filho Seja ouvindo esse teclado, irmão Bora balançar, viu? É da pegada do gordinho Abração meu parceiro Josué Minha patroa Jéssica Bora simbora balançar Bora simbora balançar Sua ouvido dos teclados Oh meu amor Na pegada do chungui Bora balançar, bora simbora 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 Arromba a sua mala que eu vim pra tirar Você me pensa aqui Pode vestir a roupa até a partir de hoje Hoje eu vou te assumir A minha família vai me despertar Eu não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a varinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a varinha Você vai ser a mulher da minha vida Você quer meu amor Você é a mulher da minha vida meu amor Trava aí eu me serei meu patrão É na pegada do gordinho Bora sim, bora sim Arromba a sua mala que eu vim pra tirar Você me pensa aqui Pode vestir a roupa até a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me despertar Eu não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a varinha Você vai ser a mulher da minha vida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a varinha Você vai ser a mulher da minha vida Bora balançar meu véi É na pegada do João Vitor do Estetar do bichão E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a varinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a varinha Você vai ser a mulher da minha vida Bora sim, bora balançar, bora Bora férias divulgações O portal de Chico e Chico Meu patrão Chico e o CDs Bora boteca união Férias da vida meu véi Ô menino, grava aqui ao rio meu véi Bora sim Do que adianta eu ter um cavalo Do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter paz e ligar Se não tem a dor na dor do coração Ela foi embora eu fiquei com a saudade Até o meu cavalo tá sofrendo sabe Sem amor não é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro setão Volta meu amor, volta minha parrada Meu cavalo não corre sem te ver na maquiada Volta meu amor, se amou demais Vaqueiro sem mulher, chore você Cavalo não cai Volta meu amor, volta minha parrada Meu cavalo não corre sem te ver na maquiada Volta meu amor, se amou demais Vaqueiro sem mulher, chore você Cavalo não cai Um abração parceiro véi Meu parceiro robinho do gado Bora Luquinha saqueiro meu patrão Meu vaqueiro maranhão Bora baile Bora sim, bora sim E do que adianta eu ter um cavalo Do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter paz e ligar Se não tem a dor na dor do coração Ela foi embora eu fiquei com a saudade Até o meu cavalo tá sofrendo sabe Sem amor não é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro setão Volta meu amor, volta minha parrada Meu cavalo não corre sem te ver na maquiada Volta meu amor, se amou demais Vaqueiro sem mulher, chore você Cavalo não cai Volta meu amor, volta minha parrada Meu cavalo não corre sem te ver na maquiada Volta meu amor, se amou demais Vaqueiro sem mulher, chore você Cavalo não cai Bora balançar sim Bora sim, bora balançar, bora sim, bora sim, bora sim, bora sim Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha, que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva me esquece, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangó De novo assim, de novo assim Imagina se ele soubesse No seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangó É errado mas é gostoso É errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem o que? Ela tem namorado Mas só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha, meu amor O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva me esquece A raiva me esquece Imagina se ele soubesse Quem soubesse Quem sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangó Imagina se ele vai Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangó Olha a pegada do João Rui Olha a pegada do João Rui Agora estou aqui, tô surpreendendo, tô chorando, sem ter com quem dormir, quando pensa a gente é amigo, não me atende nem responde, será que é só de raiva, ou se tá com outro? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, caixa a sapra, vem sozinho, ó. Tô bebendo todo dia, o bicho que vai sofrer, é amor de rapariga. Eu tô bebendo todo dia, acabando com o meu filho, o bicho que vai sofrer, é amor de rapariga. É meu filho, só paixão pra rapariga não, viu? Bora, meu empresário, pede meu, meu patrão. É da pegada do João Rito dos Ceglá. Bora sim, bora sim, ó. Fui amar que não te via, agora estou aqui, tô surpreendendo, tô chorando, sem ter com quem dormir, Manda um mensagem, não me atende nem responde, será que é só de raiva, ou se tá com outro? Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal, cachaça vai me matar. Tô bebendo todo dia, o bicho que vai sofrer, é amor de rapariga. Eu tô bebendo todo dia, acabando com o meu filho, o bicho que vai sofrer, é amor de rapariga. Olha a pegada do João Rito dos Ceglá. Vem, meu amor. Bora sim, bora sim. Bora sim, bora balançar, bora sim. Me apaixonei por a morena, me meti em confusão, é casa ou nada, é filha do meu patrão. Ela é padrozinha, brilhada e fascinante, eu só sou raqueira e não tenho nenhum doção. Ela é padrozinha, brilhada e fascinante, eu só sou raqueira e não tenho nenhum doção. Mas ela quer que eu venda meu cavalo, mas ela quer que eu venda meu cavalo, mas ela quer que eu venda de gato. Eu me arrastar, eu fora do sertão, já vizinha, mano, roda e rapariga, não deixo não. Eu sou raqueira e tipo apaixonado, a vida do gato não troco com ninguém. Ela pode ser bonita e cheirosa, mas o cheiro do mar é o que vem mais bem. Eu sou raqueira e tipo apaixonado, a vida do gato não troco com ninguém. Ela pode ser bonita e cheirosa, mas o cheiro do mar é o que vem mais bem. Me apaixonei por uma morena, me meti em confusão, é cada nada, é filha do meu patrão. Ela é padrezinha, brilhada e fascinante, eu só sou raqueira e não tenho nenhum doção. Ela é padrezinha, brilhada e fascinante, eu não sou raqueira e não tenho nenhum doção. Mas ela quer que eu venda meu cavalo, mas ela quer que eu venda meu cavalo, mas ela quer que eu venda de gato. Eu me arrastar, eu fora do sertão, já vizinha, mano, roda e rapariga, não deixo não. Eu sou raqueira e tipo apaixonado, a vida do gato não troco com ninguém. Ela pode ser bonita e cheirosa, mas o cheiro do mar é o que vem mais bem. Eu sou raqueira e tipo apaixonado, a vida do gato não troco com ninguém. Ela pode ser bonita e cheirosa, mas o cheiro do mar é o que vem mais bem. Bora balançar, tamo gravando ao vivo aqui no Bandejão Bar, meu véi Meu parceiro Tiaguinho, meu patrão Bora dega do queca, meu véi Bora simbora balançar, bora simbora 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 Ô, Letícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei umas sombras pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, pagou sete horas, já sou mais de onze Pensadendo ouvir você passar, na porta amarela tá do mar que eu conheci de longe Ô, Letícia Onde você toca aquele moto tá exiça? Ô, Letícia Letícia, só saindo pra com você com a polícia Ô, Letícia, Letícia Onde você toca aquele moto tá exiça? Ô, Letícia, Letícia Só saindo pra com você com a polícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar? Tu me deixou aqui sozinho, comprei umas sombras pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, pagou sete horas, já sou mais de onze Pensadendo ouvir você passar, na porta amarela tá do mar que eu conheci de longe Ô, Letícia Ô, Letícia, Letícia, onde você toca aquele moto tá exiça? Ô, Letícia, Letícia Só saindo pra com você com a polícia Só saindo pra com você com a polícia Ô, Letícia, Letícia Olha a pegada do João Vida, sim Olha a pegada do João Vida, sim Eu disse corte na parede, hona, só não derrubar E corte na parede, hona, só não derrubar Roba dançada, na água tá caindo, leva tanto, mulherada rebolando Na pretinho do bar, não bagunçado nada, caindo, levantando, molerada, rebolando, eu digo na pretinho do bar Bebim, 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 comendo um arco e balançando um porrozinho Bebim, 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 comendo um arco e balançando um porrozinho Eu tô bebim, eu tô bebim, eu tô bebim, tô comendo um arco e balançando um porrozinho Bebim, 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 comendo um arco e balançando um porrozinho Ô meu parceiro Sorocinho, essa é sua meu patrão Eu disse encoste na parede, bom não só não derrubar Todo mundo bebe, eu digo na pretina De encoste na parede, bom não só não derrubar Todo mundo bebe, eu digo na pretina Uma bagunçada nada, caindo, levantando, molerada, rebolando Uma bagunçada nada, caindo, levantando, molerada, rebolando De encoste na parede, bom não só não derrubar Bebi, 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 tô comendo um ar e balançando o forrozinho Bebi, 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 tô comendo um ar e balançando o forrozinho Eu tô bebinha, eu tô bebinha, eu tô bebinha Tô comendo um ar e balançando o forrozinho Bem-vim, bem-vim, bem-vim Comendo o mago e balançando o porrazinho Ô meu véi, vai no piseiro É na pegada do gordinho Olha o erasmo do tubarão, meu patrão Olha ali, para a Fátima Grava na ao vivo, grava na ao vivo Bora sim, bora balançar, bora sim, bora A do piseiro Vem, 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 vem Bora sim, bora sim Porém, na na segurada, fim do que sempre É na barata, se tu sacarrar com o ré E garanto, não falta nada Se bora, monta no cavalo Hoje tem pressão Se bora, vem, vem, vem Dentro do meu caminhão Bora sim, bora sim E mas ela ficou chapada E pinando o rabitão Desse jeito, pass e acaba Lá ficou chapada E pinando o rabitão Desse jeito, pass e ela Ficou chapada E pinando o rabitão Reito, pese, acaba Mas ela ficou chapada Tá ficando chapada E pinando o rabitão Desse jeito, véi, se acaba Bora ver, parceiro, Race Boteco da galeria, meu velho A galera do Centro de Mauá, menino Meu parceiro Pé de Meia, meu patrão Valeu meu parceiro, é o VCD, esse é moral, viu? Tá gravando o João Vida aí, menino Porém, na cintura, vindo, entorquecendo a namorada Se agarrar com o velho, garoto, não volta, não é? Bora, monta meu cavalo, que hoje tem brusão Se embora também, eu tenho dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada, pintando o rabidão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada, pintando o rabidão desse rio Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada, pintando o rabidão Ela ficou chapada, ela ficou chapada, pintando o rabidão Bora balançar É na pegada do João Vida Bora sim, bora sim, bora sim, bora sim É, meu patrão Simão Abraçando o parceiro, é cartão, meu velho Bora sim, bora sim, bora sim A teus capitão, que não volta pro sertão A teus para a batata, na cestinha da cidade Chegou uma hora de escutar meu coração Vou lá no mato, prendo e geme a metade Essa ruade não combina com o vaqueiro Sou pião, sou vapeiro, sou rojeiro E pra você, meu vaqueiro, tá de partida Eu vou botar pra vaqueirada, pra mulher da minha vida E pra você, meu vaqueiro, tá de partida Eu vou botar pra vaqueirada, pra mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudade do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudade do meu amor Sucesso meu vaqueiro, velho, juro viando, meu velho Eu sou teu fã, meu patrão Bora balançar sim Adeus, capitão Eu vou botar pro sertão Eu parava a batata da cestinha na cidade Chegou uma hora de escutar meu coração Vou lá no mato, prendo e geme a metade Essa ruade não combina com o vaqueiro Sou pião, sou vaqueiro, sou rojeiro E pra você, meu vaqueiro, tá de partida Eu vou botar pra vaqueirada, pra mulher da minha vida E pra você, meu vaqueiro, tá de partida Eu vou botar pra vaqueirada, pra mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudade do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudade do meu amor Ô meu rei Agora meu parceiro Luiz, seu patrão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau